Fala Arthur, muito boa tarde, tudo bem? Aqui é o Eduardo de Goiânia, Goiás, passando aqui só para parabenizar você pelo seu belíssimo trabalho. Eu sou o Fábio Gomes, estou falando aqui de Vilhena, Rondônia. Boa noite Arthur, aqui sou o Igor de Pimenta Bueno, Rondônia. Assisto seus vídeos todos os dias, das suas ocorrências, atrás de melhoria para a cidade, tudinho. Dizer a você que eu sou aqui um grande admirador do seu trabalho, conheci os seus vídeos através do Facebook e hoje sou um fã, sou um acompanhador, um seguidor seu aí pelas redes sociais, tá bom Arthur? O meu abraço. O belo trabalho que você faz aí em Mato Grosso, você já era para estar em rede nacional, tenho certeza que eu nunca vi um repórter trabalhar como você trabalha, tá bom? Aí Arthur Garcia, aqui é o Edmilson, falo diretamente aqui de Ópolis, na Polônia. Eu acompanho muito o seu trabalho aí. Passando aqui para dizer que admiro muito o seu trabalho, curto, beleza? Sou seu fã, admiro o que você faz, coisa que falta aqui no nosso estado, beleza? Abraço a toda a sua equipe e muito, muito parabéns a você e a todos que acompanham você nessa jornada, tá bom? Um jornalismo sério, de qualidade e de responsabilidade, né? Representando aí a nossa Cuiabá. Espero um dia estar conhecendo você pessoalmente, valeu!